Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho recebi Hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida, é tudo o que tenho Recebe o meu nada, refaz a morada Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito Sou teu, sou o eleito E a minha essência é exaltar teu cheiro